Em 23 de abril de 2021, nós comemoramos 457 anos do nascimento de William Shakespeare. O crítico literário Harold Bloom escreveu em sua obra máxima Shakespeare, a invenção do humano, que ao assistir aos 16 anos o ator inglês Ralph Richardson representar o papel de Falstaff na peça Henrique IV, que essa foi a experiência teatral de sua vida. Fica com a gente. All the World's a Stage, from As You Like It, by William Shakespeare. All the World's a Stage, and all the men and women merely plays. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. At first the infant, mewling and puking in the nurse's arms, and then the whining schoolboy, with his satchel and shining morning face, creeping like snail unwillingly to school. And then the lover, sighing like furnace, with a woeful ballad made to his mistress's eyebrow. Then a soldier, full of strange oaths, and bearded like a pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth. And then the justice, in fair round belly, with good capon lined, with eyes severe, and beard of formal cut, full of wise sores and modern instances. And so he plays his part. The Sixth Age shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice turning again toward childish treble, pipes and whistles in his sound. Last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. Shakespeare is in all places. He nos circunda, nos rodea. The Shakespeare with whom we are familiar with, and the Shakespeare with whom we are very familiar with, and the Shakespeare that we know and not know. Every day, in some way, we are citating Shakespeare. And maybe we don't know. We don't know much about the man, Shakespeare. O que sabemos sobre ele é o que sabemos através dos seus trabalhos. Ele era um homem, exatamente como eu, como você, viveu sua vida, sentiu grande alegria, grande tristeza, tremendo sucesso, e enormes tragédias. E enormes tragédias. Shakespeare está bem, está vivo. E desde que saltamos da cama esta manhã, tenho certeza de que muitos de nós estão cientes de que citaram Shakespeare o dia inteiro. Se não entenderam essa argumentação e dizem, para mim é grego, citaram Shakespeare. Se vocês reclamam, peçam mais contra mim do que estou pecando, vocês citaram Shakespeare. Se você relembra os seus verdes anos, você está citando Shakespeare. Se você age mais com tristeza que com raiva, se seu desejo é pai do pensamento, se a propriedade que você perdeu sumiu no ar, você está citando Shakespeare. se você já se recusou a ceder uma polegada ou sofreu a inveja, monstro de olhos verdes. se agiram mal com você, se agiram mal com você, se já teve a língua presa, se já foi forte como uma torre, se foi ludibriado, se foi ludibriado ou esteve em situação embaraçosa, se franziu as sobrancelhas, transformou em virtude uma necessidade, insistiu em jogo limpo, não pregou um olho, foi solene na cerimônia, atendeu cada desejo de seu dono e senhor, riu as gargalhadas de si mesmo, teve pouca importância, conforto frio ou demasiado de alguma coisa boa, você já citou Shakespeare. Então, Shakespeare está em todos os lugares, ele nos rodeia, ele nos circunda. O homem em particular, o dramaturgo em Londres, produtor, ator, há um soneto maravilhoso, e um soneto é um poema de 14 versos, Shakespeare escreveu mais de 150 deles, neste em especial, talvez uma das peças de poesia mais conhecidas, posso comparar-te a um dia de verão, geralmente essa pequena peça, de poesia dita ou recitada, ou escrita para grandes ocasiões, casamentos, nascimentos, celebrações, mas há uma teoria, que na verdade, aninhada nesta poesia, Shakespeare, não sabíamos, e o mistério que circunda tudo isso, que de fato, esse soneto era uma elegia, Shakespeare tinha três filhos, um deles, era um menino, seu menino se chamava Hamlet, não Hamlet, como a peça, mas Hamlet, um dia, Shakespeare ficou sabendo, enquanto trabalhava em Londres, que Hamlet havia ficado muito doente, aqui, está um homem, igual a mim, igual a você, vivendo sua vida, e agora a crise chega, e é claro, que ele tinha que voltar a sua cidade, para ver o filho, Shakespeare tinha que sair de Londres, se fôssemos agora, de carro, do centro de Londres, até Stratford, upon Avon, sua cidade natal, onde a família estava, talvez, levássemos num bom carro, cerca de 90 minutos, naquela época, se levava, três dias, então, Shakespeare partiu, e foi até lá, quando chegou, foi recebido, pela sua família, e descobriu, que seu filho estava morto, enterrado, não havia nada, a ser feito, o que ele poderia fazer, além de, confortar a sua família, seria, escrever, e eu, gosto de imaginar, que, talvez, depois de, todos terem ido, para suas camas, ele, acordado, com uma vela, e uma pena, através, de suas palavras, ele, pôde, expressar, os seus, sentimentos, e eu, gosto de pensar, que, foi, Shakespeare, que escreveu, o poema, posso comparar, te a um dia, de verão, e, fala sobre, a eternidade, no poema, e, até, onde, homens, puderem, respirar, e, olhos, puderem, ver, seu filho, viverá, para sempre, ele, congelou, no tempo, o pequeno, Hamnet, em sua mente, para ser imortal, na sua vida, shall I compare thee, to a summer's day, thou art more lovely, and more temperate, rough winds, do break the darling, buds of may, and summer's lease, hath all too short a day, sometimes too hot, the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair, sometime declines, by chance, on nature's changing course, untrimmed, but thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest, so long as men can breathe, or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. uma elegia, não sei, é lindo, há um mistério sobre isso, assim como sobre tantas coisas em Shakespeare, e penso que isso é parte da mágica de tudo isso. agora, é o inverno de nossos descontentes, como assim, é o inverno de nossos descontentes, meu Deus, olha para o mundo que a gente está vivendo, isso soa muito shakesperiano, em tempos como estes, quando há tanta coisa acontecendo no mundo, e tudo é tão profundamente complicado, se pudéssemos pular 400 anos, certamente Shakespeare floresceria, esse é um tempo para grandes iniciativas, grande inspiração, grande liderança, esse é um tempo para heróis, que nos ajudem a mostrar o caminho, e a obra de Shakespeare, é cheia de heróis, diga o que é ser audacioso, seu irmão mais velho é o rei, há um outro irmão entre eles, o rei tem dois filhos, os príncipes, então, Ricardo, duque de Gloucester, o irmão mais novo, nunca vai ser rei, a menos, que algo fantástico aconteça, e ele vai forçar isso, e ele nos conta sobre isso, a partir de Ricardo III, malevolente, perigoso, e nós, como plateia, somos seduzidos, tornamos-nos cúmplices, dos seus mais terríveis planos, e é a sensação mais extraordinária, sentado na plateia, assistindo a ele, Ricardo, assolar, toda essa população, sim, sim, é uma sensação horrível, Ricardo III, deformado, como ele chama a si mesmo, o lado esquerdo, murcho, e a corcunda às costas. Richard III, deformed, as he calls himself, the traditional, withered, left side, the crook back, now is the winter of our discontent, made glorious summer by this son of York, and all the clouds that lourdes upon our house in the deep bosom of the ocean, buried. Now are our brows bound with victorious wreaths, our bruised arms hung up for monuments, our stern alarms changed to many meetings, our dreadful marches to delightful measures. Grim-visaged war hath smoothed his wrinkled front, and now, instead of mounting barbid steeds to fright the souls of fearful adversaries, he capers nimbly in a lady's chamber to the lascivious pleasings of a lute. But I that am not shaped for sportive tricks, nor made to court an amorous looking glass, I that am rudely stamped and once love's majesty to strut before a wanton ambling nymph, I that am curtailed of this fair proportion, cheated of feature by dissembling nature, deformed, unfinished, sensed before my time into this breathing world scarce half made up, and that's so lamely and unfashionable, the dogs bark at me as I I halt by them and therefore, since I cannot prove a lover to entertain these fair, well-spoken days, I'm determined to prove a villain and hate the idle pleasures of these days. this artista universal universal, that is that is that is that is that is that is in all places, that is citable for us o tempo todo, seus sonetos, suas comédias, suas tragédias, seus personagens, tudo é absolutamente fascinante e mereceria um milhão de vídeos como esse para homenageá-lo, o tamanho é a paixão arrebatadora que a obra do bardo desperta em nós, eu queria agradecer e dizer mais uma vez que essa semana se comemora os 457 anos de nascimento de William Shakespeare, no dia 23 de abril de 2021, que foi também o mesmo dia em que ele morreu e é o dia também em que se comemora o padroeiro da Inglaterra, São Jorge e o seu dragão, para quem gostou do vídeo, eu peço que clique no joinha e no sininho para receber as notificações e que a gente possa continuar dividindo com vocês um pouquinho da paixão que a gente tem por literatura, política e medicina. até a próxima